E aí, molecada, tudo jóia com vocês? Estamos aqui com o Trevor novamente... Novamente não, acho que é a primeira vez que a gente faz gravação com ele. Eu já estou acostumado a jogar com ele, por isso que eu falo novamente. Nossa, vocês viram ali o raio que caiu, mano? Bom, é o seguinte, eu não quero matar ninguém aqui nesse jogo. Eu só quero uma motinha para a gente fazer uns saltos insanos, cara. Então, vamos ver se a gente encontra alguma moto, porque o Trevor é pobre no jogo, ele não tem grana para comprar moto nenhuma. Então, vamos ver se a gente encontra por aqui alguma moto, para depois a gente começar os nossos saltos insanos. Como está chovendo, vai dar um efeito muito legal para a nossa gravação. Que nem vocês viram aí na thumb, né? Olha, aqui dentro tem umas motinhas, velho. Vamos pegar aqui as motinhas aqui dentro, mano. Opa! Batemos, velho. Vamos dar a volta aqui no quarteirão. Na boa, para não causar... Olha, tem um cara ali com uma moto, velho. Vamos ver se a moto dele dá para fazer... Dá para usar para fazer o que a gente quer fazer. Cara, não sei, velho. Não sei. Olha, tipo uma Rayabusa, velho. Não sei se é isso aí. Olha o Trevor já pegou a moto no maior estilo, saiu batendo. Mas essa moto aqui não é a que eu queria. Vamos ver se ela empina. A empina é legal. E vamos que vamos, ó. Fritando e acelerando. Porque essa moto aqui tem uma aceleração meio lenta, né, cara? Vamos lá. Uou! Pulou com a roda da frente. Puta, mano. Aí não dá, cara. Não dá. Vamos de novo. Pessoal, conseguimos pegar nossa moto finalmente, cara. Já dei uma turbinada nela. Ela ficou insana, moleque. Agora a gente só precisa fazer os nossos saltos. E tomar cuidado para ela não morrer, lógico. Fazer uns saltos muito loucos aqui. Ó, tem uma rampona aqui, mano. Vamos pegar a distância. Olha, aqui também tem, ó. Mas essa moto não empina muito, cara. Não sei qual que é a dela. Vamos ver aqui, ó. Nosso primeiro salto. Épico. Ah, foi meio bosta, né? Eu admito, foi meio bosta. Nossa, velho. Agora eu fiz um bagulho aqui totalmente bugado. Uou, não, cara. Desse jeito tu se machuca. Eu vou tentar fazer uma loucura agora. Pessoal, tive uma ideia insana, cara. Vou descer o morro nessa direção para tentar chegar naquele pegar, chegar naquele telhado lá. Agora vai, hein? A coisa mais maluca que eu já fiz no GTA, mano. Vamos lá, vamos ver se dá certo. Nossa! Caraca, velho. Eu consegui entrar no dentro do bagulho do silo, velho. Não sei como.